Música 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 Au! Peraí Como é? Como vai fazer isso? Mia Música Oh, não Eu ... Misture Música 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 Ahhhh! Ahhhh! E aí 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 Faz isso Depois o quarto tempo, o quinto tempo, joga mais Solta o Pã, pã, pã Peraí, olha só Peraí E aí E aí Eu tava esperando Vai, vai Vai E aí 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 Se lembra que foi lá no momento A nossa história de amor já é melhor que nós E toca, chove de uma chuva Caiu como a luva, era bom demais te virar E eu te contava os meus segredos E com você não tinha medo Das pessoas, das mentiras e covardias O mundo é o nosso redor E agora eu vou reviver a história De um tempo em que eu era feliz A história de nós dois O mundo parecia tão pequeno De mentir até ser eu Quando eu era um monte de um só O mundo é o nosso redor Parará, 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 parará Paldade de ti, das metade derrotando E o futebol que vai ser e o vazio não lembra E a terra é grande, princesa Quando eu dormia no salão E pegando a minha mão Queria mais um abraço por seu E conheci as meus segredos Implicações de três tempos E a pessoa A alegria A alegria Como a gente é Se mudou ao nosso redor E agora Que eu vou reviver a história Que eu vou reviver a história De amor Que eu vou reviver a história De amor Que eu vou reviver a história Que eu vou reviver a história Que eu vou reviver a história Para, 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 para mar E eu vou reviver a história Eu não sei, eu não sei.